Não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E como nós destruímos o santuário de Deus? Naquilo que está dizendo, pelas nossas obras de ódio, de rancor, de ressentimento, de mago, de vingança. Que cristão nós somos, irmãos, se não temos amor no nosso coração? Cristianismo é amor. Jesus nos convocou, antes de ir para o Pai, chamou os eleitos a partes. Olha, filhinhos, dou-vos um mandamento novo. Amai como eu amei. É, olhe bem, é através do amor que todos vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Toda liturgia de hoje fala de amor e de perdão e de misericórdia. Não é? Olha aqui, na primeira leitura. O Senhor falou ao profeta. O profeta somos nós. Deus fala de modo indireto. O ontem é para o hoje. A palavra de Deus é eterna. É no agora. Olha o que ele diz. Eu acho muito importante, irmão. Porque quem ama é feliz. Se você tem rancor no coração, mágoa, ressentimento, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Mais infeliz do mundo. Porque a nossa natureza foi feita para amar. E todos os nossos órgãos, coração, baço, rins, fígado, reagem quando existem dentre nós emoções de ódio e de ressentimento. E o amor não. Coração pulso, pum, pum, pum. Como o coração de uma criança. É. Eu não tenho mágoa de ninguém. Tenho raiva de ninguém. Aprendi com Jesus. Eu vivo feliz. Nem velho eu fico. Tenho 90 anos. Nem velho eu fico. E os médicos já me disseram. A senhora é muito alegre, muito bondoso. A senhora vai dar 30 e 30 anos. A nossa natureza reage ao amor. Positivamente. Compreende? Positivamente. E aqui o salmo começa nos lembrando, olha. Bendize, ó minha alma, o Senhor, porque ele é bondoso e compassivo. Compassivo é aquele que perdoa o que não merece ser perdoado. Isso é ser compassivo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, porque ele é bondoso. Não é? Na segunda leitura, Jesus os convoca dizendo, vocês não se lembram que o Espírito Santo habita em vocês? Espírito Santo é amor, irmãos. Olha as obras criadas do Senhor. Me diz uma alma que não retrata amor. O sol, a lua, as estrelas, as flores, uma criança, um bichinho, uma formiga. Coisas maravilhosas. Gentilezas do amor. Olha, ele cria no fundo dos oceanos, bichos que a gente nunca vê. Só ele sabe. Monstros enormes. Nunca vimos. Ele é criativo. Tudo obras de amor, irmão. Tudo obras de amor. E a cada instante está nos amando. Eu observo muito o meu coração. Pum, 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 pum. Quem bate meu coração? 90 anos. Pum, pum. De noite. Quem bate meu coração? E o ar que eu estou respirando? Quem me dá? A comida que eu compro. Não, meu irmãozinho. A gente tem que ser sensato. E hoje a gente tem uma guerra de ódio. Às vezes nas mídias, né? É um metendo o pau no outro, xingando. Canais cristãos. Canais cristãos. Esculham bando. O que é isso? O que é isso? Quer criticar o irmão? Chama ele em particular. Esse é o evangelho. Está escrito. Teu irmão errou. Chama em particular e conversa com ele. Se te ouvir, terás ganhando teu irmão. Se não te ouvir, pfff. Ou nós vivemos o evangelho ou não vivemos o nosso batismo. Se tem que ir 24 horas, esse coração tem que ter sentimentos de amor. De perdão, de misericórdia, de bondade, de ternura. São Paulo escreveu uma carta. Ele fala uma coisa interessante. Primeira carta aos coríntios. Capítulo 13. Ele fala se ele tivesse a maior santidade do mundo. Se ele conhecesse todos os mistérios, toda a ciência. Se ele fosse capaz de fazer milagres. Mas sai daí, galera, pela fé. Se não tiver amor, não vale nada. Nada. Olha. Ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, não vale nada. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. Conhecesse todos os mistérios, toda a ciência. Mesmo que eu tivesse fé. Uma fé profunda. Capaz de dizer para uma montanha. Sai daí, vai para a minha montanha. Se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres. Oferecesse o meu corpo em martírio. Pelas minhas conficções de fé. Se não tiver amor, não vale nada. Olha. E aí ele explica. Porque o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é ciumento, nem invejoso. O amor não é arrogante, nem prepotente. O amor não é orgulhoso. Não busca os seus próprios interesses. Vive o dia inteirinho buscando interesse e felicidade dos outros. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com o que é injusto. Mas só se alegra com a verdade. O amor tudo perdoa. O amor tudo perdoa. O amor tudo perdoa. O amor acredita no outro. O amor tem esperança no outro. O amor tudo sabe suportar. Irmãos. Ele conclui dizendo. O amor jamais acabará. Agora. Temos a fé, a esperança e o amor. A fé terminará. A esperança acabará. E no céu só existe. O amor. É, irmãozinhos. Jesus está nos chamando neste domingo, irmãozinhos. A responsabilidade do que é ser cristão. Ser cristão é ser o amor. Por exemplo, a cada instante e momento procurar alguém ser feliz. Até ser bem-humorado é amor. Fazer uma pessoa dar uma gostosa gargalhada. É um amor. É amor. Onde você entrar tem quem tem a felicidade de Jesus. A alegria de Jesus. A bondade de Jesus. A ternura de Jesus. A misericórdia de Jesus. A delicadeza de Jesus. É. Jesus está nos chamando. E olha sobre o inimigo que ele disse. Olha. Ouviste o que foi dito. Poderás amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Olha. Essa era a convicção. E é ainda na sociedade. O inimigo é para ser, olha, escraxado, criticado, perseguido, vingado. E ele disse. Não. Eu vos digo. Amai os vossos inimigos. Perdoai os vossos inimigos. Pagai o mal com o bem. Orai por aqueles que vos fazem sofrer. Olha. Para ser desperfeitos como o Pai do céu. Que faz nascer o sol para os justos e para os injustos. E chover a chuva para os maus e para os bons. Deus é bom para todo mundo. Não faz exceção. Ele fala ainda. Porque se vocês amam somente aqueles que vos amam. De que vale isso? Qualquer inimigo faz isso. Qualquer pessoa sem Deus faz isso. Tem gratidão por aqueles que o amam. Mas nós cristãos não. Nós temos que amar aqueles que não nos amam. Eu tenho o direito, como Jesus diz, de questionar o meu inimigo. Mas com amor? Com amor? Olha a delicadeza. Olha a postura da ética. Teu irmão errou? Chama em particular. Olha. Chama em particular. Nem critica público. E conversa com ele. Se te ouviu, terás ganho teu irmão. Se não te ouviu, pfff. Isso chama-se cristianismo. Eu não vejo. Eu não vejo. Principalmente na mídia. Eu vejo lá os canais de cartão, metendo o pau no outro. Escolhendo. Que que é isso? Que que é isso? Jesus falava na cara. Como ele ensinou. Ele falava na cara. Não falava por detrás. Isso é covardia. Falar mal dos outros é covardia. Covardia. Refinada. Porque não dá oportunidade para a pessoa se defender? Não. Jesus é claríssimo. Claríssimo. Teu irmão errou. Olha a delicadeza. Chama em particular. Reservável. Você e ele só. Fala com ele. E com educação. Com gentileza. Nós temos que ser um gentil. Cristão tem postura de dignidade. De paciência. De amor. De carinho. Como Jesus. Está aí. Fica aí. O recado dominical. Não é? Jesus. Está nos pedindo amor. Olha. Ele fala. Olha o salmo. Sabês que o senhor é indulgente. Favorável. Paciente. Bondoso. Compassivo. não nos trata como exige as nossas faltas. Nem nos castiga em proporção as nossas culpas. Olha o amor de Deus. Se faz um erro, ele não te castiga. Ele te chama. Meu filho. O que você fez? Nossa. Mas que isso? Fala no nosso coração. Olha. Ele perdoa a tua culpa, cura a tua enfermidade, te salva da serpultura, para que você nunca perca o caminho. Deus tem compaixão. Irmãos. Precisamos nos avaliar diante da palavra de Deus. Como você está amando como cristão? Hã? Amar a gente mesmo a gente ama, né? Mas os outros? Se dane. Não. Não. Eu tenho um propósito. Logo de manhã, senhor, minhas 24 horas por dia, eu quero passar fazendo todo mundo feliz. Esse é o meu lema. Se eu sou piadeiro, gosto de contar graças, fazer piada, brincar. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu posso dar, eu dou. Nunca me falta nada. Nunca me falta nada. Nada, 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 nada. Aprendi com Jesus. Não estou exaltando minhas virtudes, não. Eu sou um desmané. Sou um pecador. Mas eu me empenho. Tenho meus erros, mas eu me empenho. Transmitindo a vocês a minha experiência. Eu sou um padre feliz. Feliz. Tudo que é meu dos outros. E às vezes também eu caio nesse pecado. Por isso que eu estou falando de criticar, não posso. Eu falei, Jorge, o que é isso? O que é isso? Eu me reprendo. Não. Teu irmão errou. Chama em particular, olha, e conversa com ele. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Isso é o evangelho. Jesus que ensinou. Você pode ver. Jesus critica os inimigos, mas na cara. Na cara. Pode ver o evangelho. Tomou, levou. Não tem. É assim que vocês vão aprender, irmão. Quer dizer, ele não pode ser bobo. Mas tem que ser um bobo santo. Compreende? Oh, meu irmãozinho. Isso aí não está certo. Não sei. Melhor o que você vai fazer. Compreende? Conversa, sim. E você sabe de uma coisa. Eu tenho notado que quando alguém me chama atenção com amor, eu fico até envergonhado. Me sinto aqui. Eu falo, freio, pô. Está certo. A gente fica desequilibrado. Perdeu o tempo. Perdeu o tempo. E pior se eu souber que falou mal de mim por detrás. Aí dá vontade de rebentar a cabeça. Porque é covardia. Falar mal dos outros por detrás é covardia. Você gosta que alguém faça mal de você por detrás? Você gosta? Você não tem oportunidade de se defender? De propor como é que foi a questão? Não é aquela que está dizendo? Não. Não, 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 não. Nina, 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 não. Entendeu? Nina, 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 não. Meu sobrinho que fala assim. Nina, 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 não. É. Ai, ai. Ai, ai. É, meus irmãos. Coisa mais séria do que a gente pensa. Viver o evangelho às vezes é difícil. Tem que morder a língua. Você vai falar mal. Morda a sua língua. Vai falar. Morda a sua língua. Não fala mal de ninguém, não. Só o bem. Se você puder falar, né? Mas o mal nunca, irmãozinho. E cair o recado de Jesus. Olha aqui, olha aqui. Olha o evangelho. Que delicadeza está chamando a nossa atenção, né? Não, 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 não. Olha aí. Olha aí. Perdoa. A culpa dos outros. Tem carinho. Olha. Olha. Ele fala aqui, ó. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Tempos do Espírito Santo? Ninguém se iluda. Se você fizer isso, você vai perder. Olha. Olha que delicadeza de nos repreender com amor. Outra, já. Não sei como é que eu falo. Não, 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 não. Negativo. Então, fica aí, irmãozinhos, para nós fazermos a nossa reflexão. E ele fala aqui, irmãozinhos, amai os vossos, isso aí, amai os vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos, pagai o mal com o bem, orai por aqueles que vos fazem sofrer, para ser dissemelhantes ao Pai do céu, que faz chover a chuva e nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Não faz diferença. Não faz diferença. Ele é amor 24 horas por dia. E esse é o nosso chamamento. Amai como eu amei. Essa palavra. Fala alto aqui. Amai como eu amei. Amai como eu amei. Me deixa espantado. Amai, é através do amor que todos vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Só amor testemunha que eu sou seguidor de Cristo. É um escândalo um cristão odiar. É um escândalo. O cristão fala mal dos outros. É um escândalo. Escândalo. Eu vejo na mídia, né, os canais cristãos da mídia, um metendo o pau no outro, se enganando. O que é que é isso? Covardia. Covardia. Porque em nível nacional, né? Escrachar os outros em nível nacional. Chama a pessoa. Fala com ele. Tenha que dizer corajoso. Covardia. Falar mal dos outros é covardia. Pense e veja se não é. Você gosta que alguém fale mal de você por de trás? Hã? Gosta? Fica feliz? Morda a língua.